Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar que é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu imploro meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou o lado da sepultura Quem é essa dor pra me matar Eu quero confiar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Meu filho eu te ouvi Vou te responder Eu te criei Foi pra vencer Tuas asas feridas Vou curar Até sobre o oceano Você pode voar A tua dor foi eu que coloquei Somente pra te estruturar Eu sou o teu rei Chegou o tempo de você Sorrir e cantar Então se alegrar Tua alma vai chegar Vai viver contigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel, os querubins daqui O anjo e o arcanjo Miguel Te esperam pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo de cantar chegou Canta irmão Canta mocidade Porque Deus chegou Nessa oração Eu vejo um cavalo branco galopando Um anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim Que vem pra essa oração Então toca Toca agora em comunhão O céu está aberto pra te visitar Uma chave dourada Eu tô vendo chegar Eu mando na justiça Eu mando na terra irmão Eu calo o inferno Pra ouvir tua canção Quem tem um glória Dá um glória Vem na comunhão Quem toca a corda Agora toca o seu violão Meus irmãos eu vim aqui Sem nada na mão Já tô tomado pra te anunciar Uma visão É tempo de você cantar E ninguém vai impedir Vou abraçar a tua alma Vai voltar a sorrir Tua linguagem é o fogo Que vai queimar O inimigo e o afirmo Dos medianitas Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nesta oração Ele leu as crônicas e me contou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou marchando Eu vou marchando e a glória vai te visitar Quem acredita nessa casa Deus irá passar A mocidade que tá aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar Eu não te conheço mais Eu não te conheço mais Deus que te formou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou marchando e a glória vai te visitar Quem acredita nessa casa Deus irá passar A mocidade que tá aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar Deus está vindo pra te libertar Se tu crê hoje é o dia dele te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não rouba Hoje eu vou cessar a tua prova De madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus, quando é que eu irei cantar Quantas promessas tu me fez Mas nada aconteceu Espera um pouco Eu não minto Eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar o inferno vai fechar Eu mostrarei pra terra e todas as nações Eu sou contigo, eu sou contigo Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nesta oração Eu sou contigo, eu vou, 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 Obrigado.